Vamos entender o que é o stack em assembly. Stack significa exatamente pilha, mas não a pilha de energia, mas a pilha que significa empilhar uma coisa em cima da outra. Uma pilha. Então, isso é o stack a que nós referimos. É muito fácil entender porque precisamos de stack no assembly. Imagine você que um programa que foi desenvolvido em Delphi, após ser convertido em assembly, porque todos os programas são convertidos em assembly, se não, não roda no PC. Imagine que esse programa em Delphi tem mais ou menos 500 variáveis. Em assembly, nós temos aí seis registradores para poder armazená-los. Então, como é que se faz essa mágica? Então, é possível converter o programa em Delphi para assembly, que é o que o compilador faz, usando o recurso do stack. Imagine você o seguinte, se eu tenho o seguinte cálculo. Existe um comando em assembly chamado add, que significa soma. Vou fazer um programa muito simples para entender como isso ocorre. Imagine que eu coloque no ax o valor 3. No bx, eu coloco o valor 4. Daqui ele é somar os dois, basta usar o comando em assembly add. Eu faço ax vírgula bx. Então, após essas três instruções, eu vou somar os dois números e vou colocar o resultado em ax. É assim que eu trabalho a assembly. Então, quando eu chegar aqui, nesse ponto, após executar as três instruções, o ax vai estar valendo 7. Então, prosseguindo o programa, por exemplo, eu quero fazer mais um cálculo. Eu quero somar, por exemplo, 2 com 5. Então, eu coloco ax vírgula 2, move. Aí, é só fazer o comando assembly add, ax vírgula bx. Imagine você que agora, nesse momento, ax vai valer quanto? Vai valer 7. Então, essa aqui é a situação de ax vale 7. Então, eu tive essa rotininha aqui e essa rotininha aqui. Imagine a hora que eu quero somar esse resultado do cálculo anterior com esse novo resultado. Ora, quando eu passei para essa nova rotina e fiz ax igual a 2, eu perdi o valor 7 que estava nele. Foi perdido. Então, aí vem a pergunta, mas como eu vou trabalhar se tem tão poucos registradores para guardar valores no assembly? É para isso que serve o stack. É uma pilha, uma área intermediária que eu coloco e retiro valores. Então, a mágica toda é a seguinte. A mágica é a seguinte. Depois de sair de uma rotina, depois de sair da primeira rotina, eu vou fazer novamente aqui. ax igual a 5. add ax igual a bx. Depois que eu saí das terceiras instruções em assembly, dessa terceira instrução em assembly, o ax vai estar valendo 8. Ele somou ax igual a bx. Ele somou os dois. Então, para eu partir para a segunda rotina, eu tenho que gravar esse valor em algum lugar. Então, aí eu vou usar o stack. Eu faço push a x. Aí eu vou jogar o 8 na pilha, que é uma região de memória, chamada stack. Ele vai guardar aqui o valor 8. Digamos que essa região de memória seja o endereço 450. Então, nesse momento, quando eu jogo o 8 aqui, ele fica armazenado para um outro processamento. Então, eu venho aqui e faço novamente outro processamento. ax, 2. 7, por exemplo. Aí, então, eu faço um add. ax, bx. Então, nesse momento, o ax está valendo 9, porque ele somou os dois. É para mim recuperar o valor lá, que estava, no calculo anterior, basta eu dar o comando pop ax. Nesse momento, o valor retorna para ax. Então, perceba que, usando essa técnica, eu posso gravar diversos valores no stack. Então, o que faz toda essa jogada, é o push. Se eu der o push, ele joga o valor no stack. Se eu der o push, bx, ele joga o valor bx no stack. Então, dessa forma, eu coloco valores nessa região, que é o stack, e retiro, e vou usando no meu código, conforme a necessidade. Falando ainda mais sobre stack, existe um registrador, que é o sp. Que é o stack. Quando o programa começa a ser executado, vamos imaginar isso aqui, como uma memória, com vários programas rodando. Esse aqui, em verde, é um programa, e esse aqui, em azul, é outro programa. Então, digamos, p1.ez, e calc.ez. Essa parte mais clara, é onde fica o código executável. Essa parte mais escura, é o stack. Então, conforme o programa vai sendo executado, ele vai jogando o valor aqui para o stack, e tirando de volta. Então, o programa sempre é dividido, basicamente, em duas partes. Uma parte para o stack, outra para o código, que vai ser executado. Aqui, por exemplo, a calculadora, tem uma área para os códigos, que são os executados, que é o código assembly, e outra área aqui, que é só stack, só onde fica valores intermediários, que ele coloca, e pega de volta. Então, como é que o assembly, ele controla isso, para não bagunçar? Através do registrador stack. Então, o que acontece? Se eu faço, por exemplo, um push, ax, e vai jogar o valor no stack. depois, se eu faço um push, bx, vai jogar o valor do bx no stack, mas na próxima posição, no próximo endereço. então, para que a cpu não se perca, ela usa o sp, para guardar o último valor. Por exemplo, se o bx, foi armazenado no valor, 450 hexa, e por isso, eu gravo aqui, a cpu incrementa o valor do sp, porque o sp, sempre vai armazenar, o valor disponível no stack. Então, antes de dar o push, o sp valia, 450, que é o endereçoamento de memória, que está disponível aqui. Então, quando eu dou push, a cpu grava o valor aqui, e, tira um daqui. Então, ele decrementa, vai por exemplo, em 449, né, vamos colocar decimal mesmo. Então, o bx, vai ser gravado no valor, 449. Aí, que gravou, a cpu decrementa para 448. Se der um push, CX, vai ser gravado, no endereçoamento, que está em cpu, que é 448, e assim vai decrementando. Perceba que ele vai diminuindo aqui, né, enquanto o programa vai aumentando aqui, o valor. Então, aí você pensa assim, bom, mas, se eu gravar coisas demais no stack, vai chegar uma hora que ele vai estourar aqui, passar daqui para cá. É por isso que, o compilador, ele sempre calcula, um, uma área que seja suficiente para o programa, né, então, para ele também não estoure, e não passe para uma área, que é de outro programa. Se esse estouro ocorrer, o programa trava, e dá a tela azul no Windows, né, Então é basicamente assim que o assembly trabalha com várias variáveis Ele usa os registradores Aí quando não tem mais para usar ele joga todos no stack Na pilha Depois que ele usou para outras coisas ele retorna o registrador E volta a usar O push do assembly ele joga valores na pilha Registrador a registrador Mas existe um chamado push Push A Que é push all Isso aqui faz com que ele grave todos os registradores na pilha Todos o AX O BX O CX Ele grava todos Em vez de gravar um por um como push O push Ele grava todos os registradores Para pegar de volta é só dar Pop A Traz de volta O valor de todos os registradores Então desta forma Ele trabalha com vários valores simultâneos Existe um fenômeno entre o mundo hacker Que é um recurso chamado Exploit Vou explicar aqui Mas veremos isso em aulas futuras O que é o exploit? Exploit é quando ele consegue colocar dados Então esta área aqui é do código do programa que executava E esta área aqui é de dados A CPU não executa aqui nada A CPU só executa aqui Os comandos e interpreta Imagina o que acontece Quando eu estou digitando Num campo aqui O meu nome por exemplo Por exemplo José Nome qualquer E daí ele pede endereço Eu vou executar aqui Rua Rua central Tal Imagina o que acontece Se em vez de colocar aqui Dados Colocar códigos assembly aqui Então ele vai ter códigos assembly aqui na área de dados Vai ter códigos executáveis em assembly Mas aí você diria Tudo bem Mas a CPU não vai executar aqui Não importa muito Mas imagine que ele coloque tanta informação aqui Tantas Que ele estoure E acabe aqui Então este exploit O hacker coloca tanto dado na área de dados Que acaba estourando E os dados acabam vindo para a área de código E como a CPU sempre executa aqui Os dados que eu coloco no campo de input Acaba sendo executado Então dessa forma o hacker consegue inserir um programa malicioso No PC dessa forma Explorando esse recurso entre A área de código executável E a área de dados Porque a área de dados não é só o stack Também ele armazena O que nós digitamos no teclado por exemplo Quando o programa pede uma informação Então esse é o stack E relembrando Para que a CPU saiba onde vai mais nao dado Ele guarda o valor No registrador SP No stack Pointer Ele decrementa o valor em um Cada vez que um dado é inserido Então esse é o stack Mais para frente veremos Como funciona a memória Do PC Para ter uma visão mais global do assunto Igre la frente Saber Saiba Saiba Saiba